Música Vamos então a leitura O Homem de Neve Foi em pleno inverno que as crianças de uma linda casa fizeram um homem de neve Ele ficava no quintal, de onde podia ver bem a rua, as árvores e o céu Próximo a ele havia um canil Habitado por um grande cão que olhava fixamente para aquele homem todo branco Surgindo um fraco raio de sol O Homem de Neve, recebendo aquele brilho nos olhos Contraiu as sembrancelhas e olhando para o cão Disse com cara de mal Viu meu caro desconhecido Somente com um olhar feio O sol desapareceu assustado O cão, que já tinha muita experiência na vida, respondeu Ora, você prova mesmo não conhecer nada Você prova não conhecer nada Esse brilho foi um dos olhares rápidos que o sol costumava dar por aqui no inverno E pobre de você, se ele vier e ficar por mais tempo Afinal, quem é você? Perguntou o Homem de Neve ao cão Sou responsável pela guarda desta casa E de todos os que nela moram Porque conheço bem o mundo O que vê Não sou como você Que se admira de tudo o que vê Pois, há seis meses, não tira os olhos daquela janela O que você vê lá dentro É uma estufa que aquece as pessoas durante o inverno Dias depois O Homem de Neve se derretia Com o sol do verão Dele só restou Um cabo de vassoura E um atiçador de fogo Que lhe servia de coração Daí Sua paixão pela estufa Obrigado por ouvir até o final E até uma próxima história Tchau